Olá, galerinha! Como estão? Hoje, na aula da Brinquedoteca, nós vamos aprender a jogar um jogo muito antigo e muito legal, Escravos de Jó. Para jogar ele, nós precisamos de alguns objetos e mais de uma pessoa. Pode ser duas, três, a quantidade de pessoas é indiferente, mas tem que ser mais de duas. Aqui temos três pessoas, então temos três objetos. Eu tenho três copos aqui do jogo Torre Copos, que vai servir para jogar. Só que se vocês quiserem ou não tiver algum objeto assim como o copo, pode usar chinelo, tênis, o que vocês tiverem em casa mesmo, tá? Vamos lá! É super fácil e muito legal esse jogo, hein? Ele começa com uma música, então tem que seguir os comandos da música. E... Escravos de Jó jogavam cachaná, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Muito fácil, né, galerinha? Vamos fazer mais uma vez só, só para vocês pegarem mesmo a música e fazer em casa, certo? Vamos lá! Escravos de Jó jogavam cachaná, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Muito bem! Vocês viram que esse é um jogo que é um trabalho em equipe, certo? Se alguma coisa der errada no meio do jogo, tem que voltar desde o início, certo? Espero que vocês tenham gostado e divirtam-se fazendo, tá? Um beijo e até a próxima aula!